O programa Saber Direito dessa semana é com a professora Aurora Tomazini de Carvalho. O curso é sobre Teoria Geral do Direito. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu sou a professora Aurora Tomazini, professora de Teoria Geral do Direito. Esta semana, no programa Saber Direito, nós estamos falando sobre Teoria Geral do Direito e os conceitos que se repetem e permanecem lineares em todos os subdomínios do direito. Este é o quinto e último programa e nós vamos tratar da Teoria do Ordenamento Jurídico. Bom, mas antes de ingressar no tema da Teoria do Ordenamento Jurídico, é necessário nós identificarmos o conceito de ordenamento e o conceito de sistema do direito positivo. Por quê? Há uma divergência entre os autores, entre a doutrina jurídica e uma dúvida de se considerar ou não o direito positivo como um sistema. A principal fundamentação dessa dúvida reside principalmente no conceito de sistema. Alguns autores trabalham, atrelam ao conceito de sistema, à ideia de sistema, à necessidade de uma coerência interna. E como nós já dissemos na segunda aula, o que caracteriza a diferença entre... Uma das características diferenciadoras do direito e da ciência do direito é que o direito positivo nós encontramos a possibilidade de existência de contradições na sua linguagem. O que não existe no discurso científico, porque no discurso científico há uma depuração da linguagem jurídica e ela visa informar sobre o direito positivo. Então, a grande diferenciação doutrinária e divergência doutrinária reside no conceito de sistema, na delimitação do conceito de sistema. O que nós entendemos? Nós trabalhamos o sistema, o conceito de sistema, como um conjunto de elementos ordenados entre si, por meio de relações. Então, para existir um sistema, não basta um conjunto de elementos. É necessário que entre esse conjunto, entre esses elementos, existam relações entre os seus elementos. Os seus elementos estejam todos aglutinados, todos agrupados em relações de coordenação e de subordinação, no caso, por exemplo, do direito positivo. Então, essa diferenciação de sistema, tendo em conta um conjunto de elementos reunidos em torno de um princípio comum e que se relacionam entre si, e a outra concepção de sistema, de que esses elementos, além de se relacionarem entre si, devem ter uma coerência interna, é o fator primordial para aqueles que trabalham o direito positivo como um sistema, de outros autores que não trabalham o direito positivo como um sistema. Então, hoje, basicamente, nós temos três teorias tratando de explicar essa diferenciação entre sistema e ordenamento no estudo do direito positivo. A primeira delas, que trabalha com essa segunda acepção de sistema, tendo a necessidade de, para existir um sistema, ter um conjunto ordenado, que o direito positivo é coerente de elementos se relacionando entre si, vai dizer que o direito positivo não é um sistema, que ele só vai alcançar a qualificação de sistema quando pensado pela ciência do direito, porque é na ciência que vão se afastar as contradições, a ambiguidade dos termos, e assim, então, o direito vai atingir a forma de sistema apenas quando pensado por uma teoria do direito, ou seja, apenas quando pensado por uma ciência do direito. Bom, nós fazemos uma crítica a esse posicionamento, porque partimos do pressuposto de que, para ser sistema, não é necessário uma coerência interna entre os seus elementos, mesmo porque a coerência só é verificada dentro de um sistema. Eu só posso dizer que há coerência quando eu delimito um conjunto de elementos que se relacionam entre si. A nosso ver, então, o direito positivo assume foros de sistema logo no início, naquele primeiro plano dos enunciados prescritivos. Então, nós temos, quando trabalhamos com o direito positivo, algumas identificações de sistema. Nós temos um sistema de enunciados, nós temos um sistema de proposição, nós temos um sistema de norma jurídica e nós temos um sistema mesmo próprio alcançado lá no S3, que nós vamos chamar de sistema jurídico, ou seja, quando nós estabelecemos as relações de coordenação e de subordinação entre as normas jurídicas. Relações de subordinação vão determinar a hierarquia do sistema do direito positivo. E as relações de coordenação vão determinar normas, a relação entre normas que possuem uma dependência com outras normas. Por exemplo, uma norma que me obriga a pagar uma multa pelo não pagamento de um tributo mantém uma relação de coordenação com a norma que me obriga o pagamento do tributo. Por quê? Porque essa que me obriga o pagamento da multa toma como fato o não cumprimento da norma que me manda pagar o tributo. Então, eu, construindo essas duas normas, além de construir essas duas normas, eu estabeleço uma relação de coordenação entre essas duas normas. As relações de subordinação são alcançadas por critérios, por exemplo, de fundamentação jurídica. Então, uma norma se fundamenta em outra norma jurídica. Então, eu digo que essa norma que se fundamentou em outra norma é hierarquicamente inferior a ela. Estabelecendo essas relações jurídicas e estruturando as normas dentro dessas relações de coordenação e de subordinação, o direito positivo alcança um estado, assim, de sistema jurídico. Mas, essa significação estruturada em normas e depois estruturadas no sistema, compõe aquilo que nós chamamos de direito positivo. Então, quando nós tratamos dos planos hermenêuticos, do processo gerador de sentido dos textos jurídicos, nós identificamos que o direito pode se apresentar para nós sobre essas formas. Sobre um conjunto, uma forma de conjunto de anunciados, um conjunto de proposições, plano das normas jurídicas e depois das relações entre normas jurídicas. Então, para nós, o direito é um ordenamento e é um sistema. O ordenamento porque é um conjunto ordenado. E um conjunto ordenado, para nós, caracteriza-se como um sistema. Então, nós não fazemos essa diferenciação entre sistema do direito positivo e ordenamento do direito positivo, utilizada, calcada na teoria tradicional, que diferencia os textos brutos do direito positivo, como um ordenamento. E, quando esses textos são interpretados e pensados pela ciência do direito, o direito positivo, então, alcança foros de sistema. Tem uma outra, essa doutrina também, esse ponto de vista também, ele é sustentado por um autor espanhol que se chama Gregório Robles, num livro também de teoria geral do direito. E tem, basicamente, os seus pilares na teoria kelseniana. Bom, uma outra teoria também distingue, também distingue o direito enquanto sistema e o direito enquanto ordenamento. Essa teoria é pensada por dois argentinos e eles diferenciam o ordenamento e o sistema em razão da dinâmica. Bom, o que seria o ordenamento? O ordenamento seria uma série de sistemas jurídicos pensados ao longo de uma linha do tempo. Então, quando eu olho para o direito ao longo de uma linha do tempo, eu estou olhando para o ordenamento jurídico, ou seja, um conjunto de normas jurídicas que se modificam ao longo de um período de tempo. Quando eu olho estaticamente para aqueles conjuntos de normas jurídicas, eu estou falando, então, num sistema do direito positivo. Nós fazemos também uma crítica a essa concepção, porque está só essa concepção diz o seguinte, que quando nós olhamos para o direito em movimento, ele será um ordenamento. E quando nós olhamos de forma estática, ele será um sistema. A nosso modo de ver, isso são formas de se olhar para um objeto, mas que não alteram a natureza desse objeto. Então, se eu tenho, por exemplo, um lápis aqui, coloco o lápis na mesa e coloco o lápis em movimento, o lápis vai deixar de ser um lápis? Não. São só duas formas de análise. E essas duas formas são duas formas que nós podemos analisar as normas jurídicas presentes no sistema, no ordenamento do direito positivo. Mas, vai continuar sendo aquele conjunto de normas, vai continuar sendo o mesmo em todos os planos. O que eu posso fazer é analisar aquele conjunto dentro de um período de tempo, e assim eu tenho uma análise dinâmica do direito, me possibilitando verificar, por exemplo, qual é a norma aplicada, se uma norma foi revogada, continua no sistema. Ou, então, eu posso fazer uma fotografia daquele conjunto de normas em determinado momento e realizar uma análise estática do direito, verificando, por exemplo, se uma norma guarda fundamento de validade em outra norma. E aí eu tenho uma análise estática do direito. Então, essa diferenciação entre dinâmica e estática, trabalhando a dinâmica como ordenamento e a estática como sistema, também nós não adotamos. Então, eu estou trazendo aqui porque também é uma diferenciação feita pela doutrina que trata dos pressupostos de uma teoria geral do direito com relação à teoria do ordenamento. Bom, pensando também numa teoria do ordenamento, nós vamos tratar, aparece, o tema das fontes do direito, que é um tema bem polêmico na doutrina jurídica. Eu acho que nós ainda temos uma pergunta de um aluno. Vamos a ela? Pode-se dizer que o direito positivo é um sistema? Há diferença entre o sistema e o ordenamento jurídico? Então, é justamente o que eu estava explicando agora. Depende da teoria que nós adotamos e depende do conceito de sistema que nós adotamos. A meu modo de ver, não há diferença entre ordenamento e sistema. O direito positivo é um ordenamento e é também um sistema. O que é um ordenamento? É um conjunto de elementos ordenados entre si. E o que é um sistema? É um conjunto de elementos agrupados em torno de um denominador comum e também que se relacionam entre si. Isso porque, a meu modo de ver, o critério da coerência interna não é algo necessário para a delimitação do conceito de sistema. Para aqueles que entendem necessário, aí sim eu posso dizer que o direito positivo não se caracteriza como um sistema. Por quê? Porque ele apresenta contradições entre os seus termos. A partir do momento em que eu não utilizo desse critério da contradição para delimitar o que é o sistema, eu posso chamar o direito positivo de sistema. A meu modo de ver, então, existem... O direito positivo se apresenta sobre quatro formas, né? De quatro formas. Então, tem um sistema de anunciados, tem um sistema de proposições, um sistema de normas jurídicas e essas normas jurídicas estruturadas em relação de subordinação e de coordenação. Aí, nós temos efetivamente o nosso conceito de sistema jurídico, ou seja, um conjunto de normas jurídicas, válidas num dado país, que se estruturam em relações de subordinação e de coordenação entre normas. Bom, outro tema importante quando nós vamos tratar da teoria do ordenamento jurídico é o estudo das fontes do direito. Todo mundo estuda fontes do direito, mas será que vocês já pararam para perguntar o que são as fontes do direito? E qual é o objeto de um estudo das fontes do direito? Então, eu lembro, na época que eu estava na graduação, toda vez que iniciar uma disciplina nova, tratava-se do tema das fontes do direito. As fontes do direito tributário, as fontes do direito civil, as fontes do direito internacional privado, as fontes do direito internacional público e assim por diante. Mas o que são as fontes do direito? A nossa concepção, o construtivismo lógico-semântico, tem um posicionamento muito peculiar com relação às fontes do direito e com relação também à importância do estudo das fontes do direito. A teoria tradicional considera fontes do direito basicamente trabalhando com uma classificação, que é a classificação da Maria Helena Diniz, em fontes formais e fontes materiais. Fontes materiais, para a teoria tradicional, é o acontecimento que motiva a produção de uma norma jurídica. E fontes formais são as formas de manifestação do direito. Assim, a teoria tradicional enuncia serem fontes do direito a lei, a jurisprudência, a doutrina e os fatos. Bom, dentro do construtivismo lógico-semântico, esses conceitos devem ser melhor pensados, porque nós vamos trabalhar com o tema das fontes de um jeito um pouco peculiar, o que fez muito bem o Tarek Moisés Moussalen, quando tratou do estudo das fontes do direito tributário. Bom, o que é essa teoria das fontes do direito? Então, toda vez que eu vou pensar em fontes do direito, eu tenho que pensar em qual é a origem do direito, de onde vem o direito, né? Porque fonte é a origem, né? E quando eu falo fontes do direito, o que eu estou buscando com o estudo de fontes do direito? Eu estou buscando um estudo das origens, da origem do direito. De onde vem aquele direito? Bom, e aí nós temos que prestar atenção, para quê? Para o recorte metodológico que eu vou empregar ao estudo das fontes do direito. Eu posso analisar, por exemplo, a situação política que é presente no momento da criação das normas jurídicas válidas no dado país. E eu faço, então, um estudo político das fontes do direito. Eu posso olhar para a situação, para os fatos que motivaram a produção de uma lei. Por exemplo, uma lei que manda todo mundo usar máscara em razão de uma epidemia. A epidemia vai ser a fonte do direito, mas a fonte sociológica é o fator social que motivou a produção das leis. Essa, inclusive, é uma crítica que o Miguel Reale faz, essa diferenciação de fonte material e fonte formal trazida até pela Maria Helena. Bom, mas, enfim, eu posso fazer uma análise social. Eu verifico alguns critérios econômicos, por exemplo, que ocasionaram a redução da alíquota de um tributo, de importação, de exportação, por exemplo. E eu estou analisando, então, estou fazendo uma análise econômica das fontes do direito. O que me interessa no estudo das fontes do direito é uma análise jurídica. Uma análise jurídica das fontes do direito vai me responder a pergunta juridicamente. De onde vem o direito? E aí, nós temos um outro problema, que é definir o que é o direito. Então, de onde vem o direito? Mas direito em que sentido? No sentido de um conjunto de normas jurídicas válidas num dado país. Se nós partirmos desses pressupostos, então, um estudo das fontes do direito não vai me reportar ao texto da lei. Porque o texto da lei já é o próprio direito. É o suporte físico no qual o direito se materializa. Então, eu dizer que a fonte do direito é a lei, eu estou dizendo que a fonte do direito é o próprio direito. Essa é a crítica que nós fazemos à teoria tradicional. Então, quando nós estudamos a fonte do direito, nós vamos buscar o que cria esse direito. Ou seja, o que insere no sistema normas jurídicas válidas? O que insere no sistema do direito positivo normas jurídicas válidas? E essa pergunta nos faz voltar ao ponto da enunciação. O que é a enunciação? A enunciação é um processo de produção dos textos normativos. Então, qual é a fonte do direito? Ou seja, o que cria direito? É sempre um processo realizado por uma autoridade competente mediante um ato de vontade. Aquilo que nós vamos chamar de enunciação. O direito não gera direito. das normas, eu não produzo outras normas, eu não construo outras normas sozinho. Eu preciso sempre de um ato de vontade humana realizando um procedimento próprio prescrito pelo próprio direito. E isso justifica, então, um estudo das fontes do direito. Por que isso justifica um estudo das fontes do direito? Bom, uma análise jurídica das fontes do direito. Juridicamente, como esses textos são criados? Por quê? O próprio direito prescreve como deve ser o processo da sua criação mediante o estabelecimento de normas de competência ou de normas de produção. Se eu quero produzir enunciados prescritivos próprios do ordenamento do sistema do direito positivo, eu tenho que realizar o processo nos moldes prescritos pelo sistema. A autoridade competente tem que ser aquela determinada pelo sistema e tudo isso nos moldes específicos do processo de criação daqueles enunciados também prescritos pelo sistema. Bom, uma análise das fontes jurídicas vai me reportar a verificação de um acontecimento apto a inserir normas no ordenamento. Como o direito prescreve qual é o acontecimento, isso faz com que esse acontecimento seja um acontecimento jurídico. Por quê? Porque o próprio produto, a própria lei, vai juridicizar aquele procedimento como apto para inserção de normas no ordenamento jurídico. Então, uma norma não advém de outra norma, ela advém de um ato de vontade humano e um ato de vontade humano realizado nos moldes prescritos pelo direito. Um estudo das fontes me reporta ao estudo da enunciação. E qual é a importância disso? A importância disso é que, olhando para a enunciação, ou seja, olhando para esse processo de criação das normas, eu consigo verificar o vício de forma. Como que eu vou verificar o vício de forma? Observando se o processo realizado, autoridade competente, estão nos moldes daqueles prescritos pelo direito. Então, assim, nós trabalhamos a enunciação como fonte do direito. Para toda norma inserida no sistema, nós vamos ter a realização de um procedimento próprio prescrito pelo direito. E a realização desse procedimento nos moldes prescritos pelo direito está apto a inserir normas no sistema. Assim, logo, fazemos uma crítica à teoria tradicional, que considera, por exemplo, a doutrina como fonte do direito. A doutrina não é fonte do direito. Por mais que um cientista diga que uma norma inconstitucional critique o texto legislado, essas críticas não têm o condão de alterar o direito positivo. Por quê? Porque a função da ciência do direito é descrever o direito positivo. Então, a doutrina, por mais que ela diga, 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 diga a respeito das normas jurídicas, ela não tem o condão de alterar essas normas jurídicas. Da mesma forma, a lei não é fonte do direito, porque a lei é o próprio direito. A jurisprudência também não é fonte do direito. A jurisprudência é o direito aplicado ao caso concreto. A jurisprudência é norma individual e concreta. Bom, mas até mesmo quando eu utilizo a jurisprudência para fundamentar uma petição, o juiz utiliza a jurisprudência para fundamentar uma decisão, ela não se caracteriza como fonte do direito? Não. Porque ela não tem o condão de modificar uma situação jurídica. Eu só vou ter a modificação de um enunciado prescritivo do direito positivo por meio da produção de um outro enunciado prescritivo jurídico. E a produção desse novo enunciado jurídico pressupõe um procedimento próprio realizado por uma autoridade competente. Então, o estudo das fontes do direito se volta para o estudo da enunciação. E a sua importância se caracteriza para determinarmos principalmente o vício de forma da produção dos textos normativos. Eu acho que, inclusive, tem uma dúvida de um aluno com relação a esse tema. Vamos lá? Qual a importância do estudo das fontes do direito? Justamente a importância do estudo das fontes do direito dentro dessa nossa nova concepção de fonte, que é, no meu modo de ver, uma concepção bem inovadora, é justamente eu me voltar à instância da enunciação, ou seja, ao momento em que esses enunciados foram produzidos para verificar se há algum vício de forma. Por quê? O vício de forma vai comprometer a permanência desses enunciados no direito positivo. Então, basicamente, o estudo das fontes hoje vai nos reportar a instância da enunciação para podermos identificar os vícios de forma daquele enunciado. No entanto, eu só tenho acesso à enunciação por meio do próprio enunciado. Então, quando é inserido no sistema um texto de lei, eu só sei qual foi o seu processo, qual foi o processo que gerou aqueles enunciados por conta de alguns dispositivos presentes no próprio texto de lei. Assim, nós separamos esses dispositivos que se reportam à enunciação, nós chamamos de enunciação enunciada. É por meio deles que nós conseguimos recompor, remontar o processo enunciativo para identificar o vício de forma daqueles enunciados. Uma outra questão importante quando nós tratamos do termo do ordenamento jurídico são as questões, a validade, vigência e eficácia das normas jurídicas. São conceitos muito confusos e nós encontramos muita confusão doutrinária em relação a esse conceito. Então, primeiramente, vamos tratar da validade. E o que é a validade das normas jurídicas? Esse tema da validade, eu confesso, que foi um dos temas mais difíceis que eu passei na produção dessa obra. E por que foi tão difícil? Porque eu não conseguia verificar os dois posicionamentos doutrinários acerca da validade. Existem duas teorias da validade que não se confundem. E o que acontece com uma teoria é que ela se utiliza dos pressupostos de outra teoria e isso gera a confusão de conceitos e faz com que nós não conseguimos direito entender esse tema da validade. Mas o que é a validade? A validade, antes de qualquer conceituação, delimitação de conceito, é um conceito fundante do direito. É um axioma do direito. E por que é um conceito fundante do direito? Por quê? Quando eu digo o que é o direito, o direito é um conjunto de normas jurídicas válidas num dado país. Eu utilizo válidas para definir o conceito de direito, ou seja, o que é o direito. Logo, o tema validade vai ser diferente em razão das diferentes teorias que estudam o direito. Por exemplo, para o justnaturalismo, o que é uma norma válida? É uma norma que está de acordo com a ordem natural. Para o realismo, o que é uma norma válida? É aquela que possui eficácia, ou seja, aquela que é aplicada pelo tribunal. Então, o conceito de validade, a ideia de validade, vai ser diferente em razão das diferentes teorias que estudam o direito, porque a validade é justamente um conceito fundante do direito, ou seja, é um axioma do direito positivo. E como nós vamos fazer para definir o conceito de validade? Bom, primeiramente, vamos diferenciar as duas teorias que trabalham com validade. Validade pode ser sinônimo, considerada como sinônimo de existência da norma jurídica. Nesses termos, a validade é uma relação de pertencialidade da norma para com o sistema. A norma pertence ao sistema, portanto, existe no mundo jurídico, ela é válida. Ela não pertence ao sistema, ela não existe no mundo jurídico, ela é inválida. Então, a validade é uma relação de pertencialidade da norma com o ordenamento jurídico. Se a norma está no ordenamento jurídico, faz parte do ordenamento jurídico, ela é válida. Ela tem um condão de obrigar condutas intersubjetivas. Agora, se ela não pertence ao ordenamento jurídico, ela não é válida. Qual é o problema desse conceito? É o critério eleito para estabelecer o que faz com que uma norma seja válida ou não no ordenamento. Por quê? Quando eu digo que uma norma para existir no ordenamento, ela precisa ser produzida por uma autoridade competente e por um agente próprio, eu estou atribuindo à validade um outro sentido. O sentido de fundamentação jurídica. Por quê? Porque é o próprio sistema que determina quem é a autoridade competente e o procedimento próprio a serem realizados para inserção de enunciados prescritivos no sistema. Logo, se uma norma não foi produzida por um procedimento próprio em uma autoridade competente, ela não está de acordo com o ordenamento jurídico. Assim, o conceito de validade deixa de ser uma relação de pertencialidade do sistema para com o ordenamento e passa a ser uma relação de fundamentação com a norma de superior hierarquia. A norma jurídica é válida por quê? Porque ela encontra fundamento em outra norma jurídica. Esse é um outro conceito de validade. É um outro jeito de enxergar a validade. E é por isso que há tanta confusão na doutrina jurídica acerca do tema. Para essa segunda corrente, uma norma jurídica ela pode existir no ordenamento, ela existe no ordenamento, mas ela não é válida. Por quê? Ela não está de acordo com a regra de superior hierarquia, não está de acordo com as normas que regulamentam o processo da sua produção. Então, a validade, assim, não é uma relação de pertencialidade da norma para com o sistema, mas é uma relação de subordinação, ou seja, a norma se encontra de acordo nos moldes da norma de superior hierarquia, então, ela é válida, ela pertence ao ordenamento. Essa segunda concepção de validade diferencia validade de existência. Para essa segunda concepção, a norma pode existir no ordenamento e ser inválida se ela não estiver de acordo com as normas de superior hierarquia. Para a primeira posição, não. Mesmo não estando de acordo com as normas de superior hierarquia, ela é válida, por quê? Ela pertence ao sistema e se ela pertence ao sistema, ela está apta a regular condutas intersubjetivas. A questão dela estar de acordo ou não com o ordenamento vai ser determinada a posteriori, ou seja, primeiro eu vou considerar a norma como parte integrante do sistema e depois eu vou verificar se ela está de acordo ou não com as normas de superior hierarquia. Essa é uma análise a posteriori, que não vai determinar a validade da norma, mas vai determinar a permanência da norma no sistema. Ela é uma norma válida, mas ela vai permanecer no sistema apenas se ela estiver de acordo com a norma de superior hierarquia. Bom, então, dois conceitos que nos fazem pensar, um exemplo que nos faz pensar nessa diversificidade diversificidade de conceitos com relação à validade da norma. Vamos pensar numa obrigação qualquer. Bom, a obrigação de pagar um tributo. A obrigação de pagar um tributo decorrente de uma norma inconstitucional, ou seja, um tributo cobrado por meio de decreto. Nós sabemos que por meio do princípio da legalidade, todos os tributos têm que ser instituídos por meio de lei. Digamos que um tributo seja instituído por meio de decreto, ou seja, ele não foi instituído nos modos do procedimento próprio. Para a primeira teoria, essa norma é válida no ordenamento. Ela está apta a ser aplicada ao caso concreto e regular condutas intersubjetivas. Até que alguém produz uma linguagem competente, leve ao conhecimento do direito que ela não está de acordo com a norma de superior hierarquia. Então, vai construir, vai constituir o fato da não observância do princípio da legalidade e aí sim tentar com isso não pagar o tributo. Mas enquanto alguém não toma essa iniciativa, o fisco vai lavrar os autos de infração, vai lavrar o lançamento do tributo, vai exigir o pagamento do tributo e se o contribuinte não pagar vai sofrer uma execução fiscal. Como eu posso dizer que essa norma desencadeou todos esses efeitos no mundo jurídico, mas não é válida. Não, ela é válida. O que ela não tem? Ela não tem uma fundamentação jurídica que vai ser um fato suficiente se vestir em linguagem competente para retirar a norma do sistema. Então, esses critérios de fundamentação jurídica, a meu modo de ver, não vão determinar a validade da norma no sistema, mas vão determinar a sua permanência. A norma é válida, mas se ela não estiver de acordo com a norma de superior hierarquia, ela pode ser retirada do sistema. Bom, passando pelo conceito de validade, então, ainda aparecem os conceitos de eficácia e de vigência. das normas jurídicas. E o que é a vigência de uma norma jurídica? Considera vigente a norma que está apta a produzir efeitos no mundo jurídico. Então, a vigência é a aptidão das normas de desencadearem efeitos no mundo jurídico, ou seja, de serem aplicadas ao caso concreto. Uma norma, ela pode ser válida, ela existe no sistema, mas ela ainda não está apta a regular os casos que ela prescreve. Quando isso ocorre? Por exemplo, na vacácia e legis. Então, há um tempo de 45 dias, ou então, a própria lei informa que é o período que nós consideramos como período de conhecimento da lei. Nesse período de tempo, a norma é válida, mas ela ainda não está apta a ser aplicada aos casos concretos. Então, ela ainda não tem vigência. nós também podemos falar, por exemplo, numa vigência parcial da norma. Quando? Quando, por exemplo, uma norma é revogada. Quando uma norma é revogada, nós já pensamos, ela perdeu a validade, mas não, por que não? Porque ela ainda continua no sistema, ela ainda continua apta a ser aplicada aos casos que ocorreram durante a sua vigência plena. Então, quando uma norma é revogada, ela ainda é aplicada aos casos que ocorreram lá atrás antes da sua revogação. Isso faz com que nós podemos pensar, nós possamos pensar em uma vigência plena, ou seja, presente e futura, e numa vigência parcial, aquela que só alcança os fatos passados. Bom, e por último, os conceitos, o conceito de eficácia. Nós dividimos a eficácia em três tipos, eficácia técnica, eficácia jurídica e eficácia social. Eficácia técnica é uma qualidade da norma que não encontra nenhum ópice, nenhum problema no ordenamento para incidir no caso concreto. Então, uma norma tem eficácia técnica quando não há nenhum problema no sistema para ser aplicada. E quais são esses problemas? diferenciamos esses problemas de ordem sintática, semântica e pragmática. Sintaticamente, um problema pode ser, por exemplo, a ausência de uma regulamentação. Então, a norma é válida, presente no ordenamento, existe no ordenamento, é vigente, ela está apta a ser incidida no caso concreto, a ser aplicada no caso concreto, mas ela não pode ser aplicada porque falta uma regulamentação e sem essa regulamentação ela não pode ser aplicada ao caso concreto. Então, nós dizemos que a norma ela é válida, vigente, mas não tem eficácia técnica do tipo sintática. Outro exemplo de eficácia técnica sintática é quando aparece uma outra norma no sistema impedindo a incidência daquela norma. Por exemplo, uma liminar no mandado de segurança impedindo a execução do crédito tributário, causando, gerando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então, essa norma a liminar ela causou uma ineficácia técnica na norma de execução. A norma de execução é válida, é vigente, está apta a produzir os seus efeitos, mas não pode incidir no caso em concreto em razão da existência de uma outra norma individual concreta que a impede de incidir naquele caso específico. Então, nós dissemos que a norma não tem eficácia técnica do tipo sintática. Bom, eficácia técnica semântica é quando a norma regula acontecimentos que não podem ser cumpridos ou descreve na sua hipótese fatos impossíveis de serem realizados. Por exemplo, a norma que descreve na sua hipótese o fato de morar em Marte associando esse fato ao pagamento de um tributo nunca vai ser aplicado ao caso concreto porque aquela situação nunca vai ser verificada. Uma outra norma que fale, se eu estou com a porta da sala fechada e aí a norma me manda sair dessa aula. Eu não consigo sair, é impossível sair, então eu nunca vou conseguir cumprir, dar cumprimento a essa norma. Então essa norma não goza de eficácia técnica do tipo semântica. E por fim, a pragmática. A pragmática também nós verificamos os dois tipos. O caso de revogação tácita. O que é a revogação tácita? É quando os tribunais deixam de aplicar determinada norma por entender que veio uma outra norma posterior tratando do mesmo assunto. As duas normas estão válidas e vigentes no ordenamento. Só que em razão de alguns princípios jurídicos, em razão de escolhas interpretativas, o intérprete decide aplicar uma em detrimento da outra por entender que elas regulam a mesma matéria. A norma que regula a mesma matéria que a outra não deixou de existir no sistema. Ela continua existindo no sistema. Tanto é que um outro intérprete pode aplicá-la ao caso concreto. Então, o que a doutrina tradicional e a legislação chama de revogação tácita, nós enxergamos como uma espécie de ineficácia técnica do tipo pragmática. Outro exemplo é o caso quando uma norma cai no desuso dos tribunais. Então, a norma é válida, pertence ao ordenamento, é vigente, está apta a regular as condutas intersubjetivas, mas não é aplicada porque caiu no desuso dos tribunais. Isso aconteceu, por exemplo, com o crime de adultério antes de ser revogado. Era uma norma penal válida, vigente, mas que não tinha aplicabilidade no caso concreto. então ela não tinha eficácia técnica. Bom, isso com relação à eficácia técnica. Com relação à eficácia jurídica, o que é a eficácia jurídica? A eficácia jurídica é o efeito do fato jurídico. Então, é algo inerente ao fato jurídico, o efeito do fato de produzir, de ensejar uma relação jurídica, de produzir os efeitos que lhe são próprios. Então, a eficácia jurídica é uma característica do fato. Um fato é jurídico e somente é jurídico porque a ele está atrelado uma consequência jurídica. Isso faz ser um fato jurídico. Então, todo fato jurídico tem uma eficácia jurídica, ou seja, produz efeitos na ordem jurídica porque a ele está atrelado uma relação jurídica. E a eficácia social, que é o último tipo das eficácias, está relacionado ao cumprimento da norma. Então, o seu conceito não é um conceito vislumbrado juridicamente, mas é um conceito sociológico. Quando eu vou verificar a eficácia social de uma norma? Eu vou verificar se essa norma está sendo cumprida pela sociedade ou se essa norma não está sendo cumprida pela sociedade. Se ela está sendo cumprida pela sociedade, nós vamos dizer que essa norma tem eficácia social. se ela não está cumprida, sendo cumprida pela sociedade, essa norma não tem eficácia social. Mas isso não tem nada a ver com a possibilidade de incidência, ou seja, com a eficácia técnica dessa norma. No livro, eu trago o exemplo do cinto de segurança. Há um bom tempo atrás, ninguém usava cinto de segurança. Então, existia uma norma no mundo jurídico, existia uma norma válida, no mundo jurídico, era uma norma que tinha uma norma vigente e que tinha eficácia técnica. Por quê? Ninguém usava o cinto, mas se uma autoridade verificasse, parasse o carro e falasse, olha, está todo mundo sem cinto, todo mundo era autuado, ou seja, o carro era autuado. Então, era uma norma válida, vigente, com eficácia técnica, mas não tinha eficácia social, ou seja, ninguém obedecia a regra, ninguém obedecia a norma. Aí vem uma campanha forte do governo, em cima de uma conscientização com relação às normas do trânsito e ao uso do cinto de segurança principalmente, e essa norma passou a ter uma eficácia social, mas até então ela não tinha, ela tinha todos os requisitos menos a eficácia social, porque a eficácia social é algo inerente à sociedade, ou seja, ao cumprimento ou não da norma pela sociedade, não é uma análise jurídica, mas é uma análise social. Com relação a esse tema, eu acho que nós ainda temos uma pergunta de um aluno, vamos a ela? O que significa dizer que uma norma é válida, vigente e eficaz? Quais as distinções destes conceitos? Como nós estávamos falando, diferenciam esses conceitos, validade, vigência e eficácia da norma jurídica. A validade, a nosso modo de ver, é uma relação de pertencialidade da norma para com o sistema jurídico, ou seja, a norma é válida porque ela existe dentro do direito positivo, dentro do sistema do direito positivo. já a norma é vigente quando ela está apta a produzir efeitos na ordem jurídica e a eficácia se distingue em três tipos, eficácia técnica, que é uma qualidade da norma, eficácia jurídica, que é uma qualidade do fato e eficácia social, que é algo inerente ao cumprimento da norma pela sociedade. validade. Esses três conceitos, um é pressuposto de outro. Eu não posso ter uma norma vigente se ela não for válida dentro dessa nossa concepção de validade. Validade como uma relação de pertencialidade da norma para com o sistema. Então, primeiro a norma é válida, depois ela é vigente, então primeiro ela existe no sistema, depois ela está apta a ser aplicada ao caso concreto e depois ela alcança a sua eficácia técnica. A eficácia técnica nós verificamos quando não há nenhum óbvio no sistema para a sua incidência no caso concreto. Incidindo no caso concreto, ela juridiciza um acontecimento mediante o relato desse acontecimento em linguagem competente e esse acontecimento gera efeitos na ordem jurídica. Aí nós temos, então, o conceito de eficácia jurídica. pode ser ou não que essa relação jurídica instaurada em razão como efeito de um acontecimento de um fato jurídico seja cumprida ou não pela sociedade. Se essa norma for cumprida pela sociedade, então nós podemos dizer que essa norma tem uma eficácia social também. Se a norma não for cumprida pela sociedade, essa norma não tem, não guarda uma eficácia social. Esses são os conceitos, então, que nós trabalhamos no construtivismo lógico semântico. Uma norma para ser vigente precisa ser válida para ter eficácia técnica e o fato produzir a eficácia jurídica ela precisa ter vigência. Então, um conceito pressupõe o outro. Isso não acontece, no entanto, com aqueles que trabalham com a teoria tradicional. Por quê? Para a teoria tradicional, uma norma é válida quando ela está de acordo com o sistema, ou seja, de acordo com as normas que lhe são de superior hierarquia. Nesse caso, então, eu posso ter uma norma que não seja válida, ou seja, que não está de acordo com a norma de superior hierarquia, mas que seja vigente e seja eficácia e que tenha eficácia técnica e produza eficácia jurídica. Então, dentro da teoria tradicional, dos pressupostos dessa teoria tradicional, uma norma, mesmo não válida, ela pode produzir efeitos na ordem jurídica, ela pode desencadear efeitos na ordem jurídica. Para nós, que trabalhamos com essa concepção de validade enquanto relação de pertencialidade da norma para com o sistema, não. uma norma é válida por ela pertencer ao sistema do direito positivo. Eu vou verificar esses critérios de fundamentação jurídica a posteriori. Então, primeiro, eu vou considerar a norma válida. E como eu vou fazer para considerar a norma válida? Bom, nós elegemos o critério da autoridade competente do procedimento próprio. E como eu disse, isso é que gera a grande divergência do conceito de validade. Então, quando nós dissemos, olha, é a autoridade competente e o procedimento próprio que faz uma norma pertencer ao ordenamento jurídico. Nós não estamos atrelando que seja aquela autoridade efetivamente competente nos termos da legislação e aquele procedimento especificamente próprio nos termos da legislação. Mas, um procedimento que o direito autoriza como próprio e uma autoridade que o direito autoriza como próprio. Esses critérios de que se está exatamente nos moldes na legislação de superior hierarquia é um critério que eu só vou conseguir verificar a posteriori, ou seja, depois que eu considerei essas normas como normas válidas dentro do sistema. Ou seja, depois que eu considerei que essas normas existem dentro do sistema. Para a teoria tradicional, no entanto, há uma divergência de conceitos. Validade não é sinônimo de existência. Validade é sinônimo de fundamentação jurídica. Uma norma é válida quando tem fundamentação jurídica. Para nós, uma norma é válida quando ela existe no ordenamento. Bom, assim, gente, eu encerro o nosso curso de teoria geral do direito fazendo aqui um resumo da aula de hoje que foi sobre teoria do ordenamento. Então, nós falamos sobre teoria do ordenamento, conceituamos o que é um sistema, dizendo que o sistema é um conjunto ordenado de elementos aglutinados em razão de um vetor comum que se relacionam entre si. Nessa toada, diferenciamos as três teorias com relação a se considerar ou não o direito positivo como um sistema. Então, uma teoria que diz que o direito positivo só alcança o foro de sistema quando descrito por uma teoria do direito, ou seja, pela ciência do direito. A outra teoria que equipara os conceitos de ordenamento e sistema. Então, o direito positivo se caracteriza como ordenamento e como sistema trabalhando. Ordenamento e sistema como sinônimos. E a outra teoria que diz que o ordenamento é uma análise dinâmica do direito positivo e o sistema é uma análise estática do direito positivo. Trabalhamos, assim, com a segunda concepção considerando o direito positivo como um sistema sinônimo de ordenamento. Também traçamos alguns conceitos inerentes às fontes do direito fazendo uma crítica ao estudo da teoria tradicional que considera a fonte do direito os fatos motivadores da legislação e a forma de manifestação do direito. As formas de manifestação do direito para nós são direito, ou seja, é direito positivo. O texto de lei é direito positivo. Logo, o estudo das fontes é algo que vem antes desses textos. O nosso estudo das fontes do direito se reporta à instância da enunciação e a importância do estudo das fontes é verificar efetivamente os vícios de forma nesse processo de produção que podem ocasionar a retirada daqueles enunciados do ordenamento jurídico. Passamos também pelos conceitos de validade, vigência e eficácia, trabalhando validade como uma relação de pertencialidade da norma para com o sistema, vigência como aptidão da norma de produzir os efeitos que lhes são próprios e eficácia dividindo os três conceitos. Eficácia técnica, eficácia jurídica e eficácia social. Eficácia técnica é uma qualidade da norma que não encontra nenhum óbice para incidir ou caso concreto para ser aplicada. Eficácia jurídica é uma qualidade do fato de desencadear os efeitos jurídicos que lhes são próprios e eficácia social atinense ao cumprimento ou não cumprimento das normas jurídicas. Bom, então assim nós encerramos o nosso curso de teoria geral do direito. Gostaria aqui de agradecer a atenção de todos e me colocar à disposição para eventuais dúvidas. Obrigada. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br Mande um e-mail www.tvjustiça.jus.br